O senador Wellington Fagundes sugeriu que a Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal agende uma audiência com a presidente Dilma Rousseff para pedir uma nova posição da equipe econômica do governo perante as dificuldades enfrentadas pelo DENIT, no intuito de honrar os pagamentos das obras que estão sob sua responsabilidade. O posicionamento do republicano foi feito na manhã da última quarta-feira, durante a audiência pública no Senado Federal para tratar da situação das obras rodoviárias que estão sendo realizadas pelas empresas concessionárias em todo o país. A preocupação do senador é que as obras que estão em andamento e sob responsabilidade do DENIT não tenham problemas com o ritmo de execução. Bom, o objetivo nosso aqui é fazer com que todas as obras de infraestrutura do Brasil elas não tenham nenhum problema de paralisação, porque quando você investe na infraestrutura, nas estradas, nas rodovias, nas ferrovias, você está garantindo oportunidade de desenvolvimento, de geração de emprego e de diminuir o custo Brasil. Principalmente no caso Mato Grosso, nós temos lá a situação da BR-163, que ela está sendo duplicada, é uma concessão, mas que parte desta obra está sendo feita pelo DENIT. E aí, tanto nós temos que ter a garantia dos recursos do BNDES para as concessionárias, como também a garantia dos recursos do Ministério do Transporte para que as obras não tenham nenhuma possibilidade de paralisação. E também, por parte do Ministério, fazer o convênio com a ANTT para que ela possa repassar os recursos do trecho específico, que é de Rondonópolis até Cuiabá. Walter Casimiro, diretor-geral do DENIT, explicou que as obras que estão sob responsabilidade da autarquia tiveram que reduzir o ritmo de execução em 45% por conta de um corte de recursos substancial. Os investimentos, que em 2014 chegaram a 11 bilhões de reais, este ano não passarão de 6,4 bilhões. Exatamente. Na verdade, o DENIT teve que reduzir o ritmo de todas as obras no país inteiro em torno de 45%, as obras de construção. As obras de manutenção, como a gente precisa dar condições de trafegabilidade no nosso movimento, teve uma redução também, uma redução menor, foi aproximadamente 35%. Então, isso para que a gente não paralisasse as obras e tivesse um ritmo, o ritmo está um pouco mais lento, mas eles estão em andamento, estão acontecendo. A ideia é, nos trechos que estão concedidos, a gente passar esses contratos para que a ANTT faça a gestão deles. Então, passaríamos os contratos e passaríamos o recurso destinado a esses contratos para que a ANTT faça o pagamento desses compromissos. Em Mato Grosso, a duplicação das BRs 163 e 364, sobrepostas no trecho entre Rondonópolis e Cuiabá, e que estão a cargo do DENIT, também foi prejudicada e está sendo executada de forma vagarosa. O DENIT tem dialogado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para que as empresas que estão realizando serviços nesse trecho, recebam os pagamentos atrasados e voltem a trabalhar normalmente. A ANTT está procurando resolver o problema, junto com o DENIT, dessas obras que são responsabilidade do DENIT, que o DENIT está com dificuldade em concluí-las. Infelizmente, o momento econômico do país deixou o DENIT sem dinheiro, então, nós estamos tentando encontrar uma solução para que isso passe para a concessão, para que essas obras sejam realizadas o mais rápido possível. O senador Wellington tem nos procurado quase que diariamente para resolver esse problema e nós estamos empenhados, junto com o DENIT, junto com o Ministério dos Transportes, com o auxílio do ministro Antônio Carlos, para que a gente possa resolver esse problema o mais rápido possível.